Você sabia que fazer atividade física combate a depressão e favorece a saúde e o bem-estar de quem pratica? Em geral, se exercitar ajuda a prevenir e a melhorar diversos problemas de saúde. Na Unibra, o curso de Educação Física procura formar profissionais capazes de promover a saúde e a capacidade física, com laboratórios, academia, quadra poliesportiva, piscina e estágios supervisionados com campo de atuação no maior centro de treinamento do Brasil, o Retrofutebol Clube. Educação Física é aqui, na Unibra. Educação Física